O feriado acabou e as pessoas estão voltando para casa. É bom descansar e relaxar, porém o cuidado que se deve ter na estrada não pode ser esquecido. Grande parte das pessoas voltou nesta terça-feira, mas aqueles que aproveitaram o feriado até o último segundo e optaram por voltar hoje, devem lembrar que a fiscalização nas estradas, realizada pela polícia rodoviária, continua. Bom, a expectativa é que o movimento seja muito grande no retorno. Bom, nesse sentido nós trabalharemos com todos os equipamentos que possuímos, além de efetivo completo. Todo efetivo estará na rua para que proporcione aos condutores e às pessoas que estão usando a rodovia, segurança e fluidez. A polícia rodoviária disponibilizou todo o efetivo para manter a segurança nas estradas. O sergento afirma que infrações como alta velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e direção acompanhada de bebida alcoólica, estão sendo mais observadas. O primeiro ponto é a programação. Se você programou a viagem, com certeza você vai chegar tranquilo. O segundo ponto é que a pessoa, nós temos pelas nossas estatísticas que os primeiros 15 minutos de uma viagem e os últimos 15, quando a pessoa acha que já chegou, relaxa então na direção, são os momentos em que vai acontecer um acidente. A viagem só termina com você chegar em casa, então essa é uma cautela que a gente pede para as pessoas. Cuidado na direção do primeiro momento ao último quando chegar em casa. Os motoristas são alertados quanto ao uso do cinto de segurança, por todos os passageiros do veículo. Além do cinto, os itens obrigatórios para viajar com crianças também são vistoriados pela polícia. Outro conselho é planejar o horário de volta e manter a atenção até chegar em casa. O cuidado na estrada deve ser ainda maior neste retorno, pois o movimento esperado é maior que no ano passado. Sendo assim, a atenção deve ser redobrada.